E aí, aqui é o Diego Pereira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação aqui entre a 3D Men Texture Clay da Schwarzkopf e a Fiber Pomade da Heusel. Então, uma marca alemã contra uma marca holandesa. Vou fazer aqui, vou analisar os produtos, fazer uma comparação em relação ao cheiro, a qualidade do design da embalagem, textura do produto, a facilidade de aplicação, fixação, facilidade de reestilizar o cabelo, reestilizar, que eu falo, é mudar o penteado de direção, né? Colocar a franja pra frente, fazer mechas, colocar os fios mais juntos, é simplesmente mudar o tipo de penteado, simplesmente a direção do penteado ou deixar o topete um pouco mais levantado. Então, é isso que eu falo com o reestilizar. Durante o dia, você aplicou o produto pela manhã, sei lá, depois do almoço, a tarde, no final do dia, você, sei lá, mudar o penteado ou dar uma retocada nele, simplesmente. Vou falar também sobre o tipo de efeito que eles proporcionam, né? Esses dois aqui, eles proporcionam um efeito mate, que é o efeito fosco, sem brilho. Mas, muitas vezes, alguns produtos podem apresentar um mesmo sendo de efeito mate, às vezes, apresentam um pouquinho de brilho. Então, eu vou falar aqui se vai ter alguma diferença entre eles ou não. E, pra finalizar, eu vou falar sobre a facilidade de retirar o produto do cabelo durante a lavagem. Tem produtos que você aplica no cabelo, você lava, 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 e parece que o produto tá ali ainda, parece que ele não sai. Então, eu vou falar sobre isso também. Então, pra começar, eu já tô aqui com o meu cabelo lavado, tá? Lavei duas vezes com o shampoo. E vou secar o cabelo sem aplicar nenhum produto, tá? Pra poder analisar a fixação, se tudo certinho. Porque, às vezes, você aplica um protetor térmico e ele proporciona uma certa consistência pro cabelo, né? Deixa o cabelo um pouquinho mais... Uma certa fixação. E aí, você não consegue analisar corretamente se aquela fixação tá vindo só da cera, da pomada, seja lá o que for, ou o protetor térmico tá interferindo naquela fixação. Ele tá potencializando aquela fixação, né? Tá potencializando a fixação do produto, no caso. Então, às vezes, só com o produto, ele não ficaria... O cabelo não... O penteado não iria durar o dia todo, digamos assim. E aí, quando você aplica o protetor térmico, você tem uma forte fixação. Isso já pode favorecer deixando o penteado, fazendo com que o penteado dure por mais tempo. Então, vou começar aqui já. Lembrando que é sempre importante você desembarassar o cabelo. Sempre importante desembarassar o cabelo antes de começar a escovar. De preferência, na hora que você for desembarassar, de preferência pra uma escova um pouco mais espaçada, ou mesmo um pente, né? Mais espaçado. Vem desembarassando. Pra quem tem cabelo mais longo, das pontas, começando nas pontas e indo em direção ao comprimento, depois à raiz. Porque se você vem direto na raiz, se tiver que enroscar e quebrar o cabelo, né? Vai quebrar mais próximo da raiz. Agora, se você vem das pontas, se ele enroscar na ponta e tiver que quebrar, você vai perder uma menor extensão aí do cabelo, beleza? Vamos começar então a aplicação pela 3D Men Texture Clay da Schwarzschopf. Clay, que como eu falo em muitos dos vídeos, clay é uma palavra que significa argila. Então, como se fosse uma argila texturizante, né? Texture Clay, argila texturizante. É um produto que é algo mais próximo de uma cera, tá? Tanto é que contém cera na composição dele aqui. Então, vou abrir aqui. Uma textura um pouco molinha, né? Não tão molinha, mas é mais mole. Aplico aqui na palma das mãos, espalho bem. Não necessariamente você precisa esquentar esse produto aqui pra aplicar no cabelo. Então, é que se você ficar esfregando demais, ele vai tender a desaparecer das mãos aqui, ele vai tender a secar e a mão absorve o produto e vai tender a secar e vai dificultar a aplicação. Então, é só espalhar pelas mãos e já vem aplicando no cabelo. Começo aqui na parte de trás, onde eu não quero volume, eu venho passando aqui a mão por cima do cabelo. Lembrando que meu penteado é um penteado side part, né? Que é o repartido de lado, se traduzido para o português, do inglês para o português. E aí, onde eu quero volume, eu venho entrando mesmo aqui com os dedos por dentro dos fios, ó. Pra pegar desde a base até as pontas do cabelo. Ele, como eu falei, na hora que ele seca, ele começa já a dar uma travada, dificultando um pouquinho a aplicação. Então, é melhor que você não fique esfregando tanto na mão, você espalhe, espalhe bem nas mãos, mas já venha aplicando, né? Não fique esfregando tanto pra ele não secar. Porque isso só vai dificultar a aplicação no produto. Ó, aqui eu já tô sentindo dificuldade pra passar os dedos entre os fios, porque já tem produto aqui no cabelo, também tem produto aqui seco. Tanto é que se você faz assim, ó, parece que meio que gruda. O produto meio que gruda. Tem uma fixação alta. Fazendo assim pra ver se ele vai mexer demais ou vai permanecer no lugar. Então é isso aí. Se você quiser, você pode passar um pente. Até com o pente ele dá uma travada, mesmo sendo um pente um pouco espaçado, né? Mas você, ainda assim, você consegue se reestilizar, né? Aconselho que você venha penteando na hora de reestilizar. Vamos supor que se você quer colocar a franja pra baixo, você venha penteando bem devagar, tá? Com cuidado, com calma, pra não quebrar o cabelo, pra não estragar o seu cabelo aí. Olha, na hora de reestilizar com a mão, você vai sentir mais dificuldade, cara. Então esse é um tipo de produto que é mais... Ainda mais, se você ainda tiver com o produto nas mãos, como eu tô aqui, ó, ele vai travar, vai travar o... Ele já tende a travar o cabelo, né? Travar, o que eu digo, é enroscar a mão. Não dá aquela facilidade, aquela maleabilidade de você passar as mãos por dentro dos fios, né? Quando você entra aqui, ele não tem tanta separação. O fio tende a ficar mais próximo um do outro. E você não consegue passar os dedos por dentro dos fios com tanta facilidade. Nesse caso, é mais fácil que você use um pente. E aí, na hora que enrosca, tende a puxar os fios, né? Quando você vai passando o pente, e dói um pouco. Bom, já deu pra ter uma ideia aqui. Agora eu vou... Inclusive até do efeito aqui, mate, que ele oferece, né? Pra ver que ele oferece um efeito bem fosco mesmo. Vou lavar o cabelo e depois eu volto com o cabelo limpo pra secar e fazer a aplicação da Fiber Pomete da Housel, beleza? Bom, então já tô aqui com o cabelo lavado. Vou novamente secar sem aplicar nenhum produto antes de proteção térmica, né? Vou secar e então aplicar a pomada Fiber da Housel. Uma dica importante que eu posso dar aqui é que você deve evitar de encostar o bico de secador no cabelo ou na escova, né? Pra não danificar o seu cabelo, não correr o risco de danificar o seu cabelo, mesmo que você tenha aplicado protetor térmico. E também não danificar a escova, tá? Então sempre mantenha uma distância, uma certa distância do bico de secador pro cabelo. Então agora eu vou aplicar a Housel, Fiber Pomade. Lembrando que esses produtos podem ser utilizados tanto no cabelo molhado quanto no cabelo seco. Se você aplicar no cabelo úmido, você não vai conseguir tanta consistência, né? Tanta sustentação assim no penteado. Mas você pode sim aplicar, pentear e deixar ele secar naturalmente. Mas uma vez que você seca, você escova o cabelo já dando volume, deixando da forma que você quer, quando você aplica o produto no cabelo seco e já escovado, você vai conseguir mais sustentação. Deixar o penteado, por exemplo, no topete mais alto, se assim você desejar. Então vamos lá então. Abrindo aqui a Fiber Pomade da Housel, que tem o cheiro de menta. Ó, vou aplicar de pouco em pouco. Cuidado pra não aplicar muito de uma só vez, né? Então, depende do tamanho do seu cabelo, você vai aplicar. A quantidade maior ou menor. Bom, ó, a pomada de fibra, ela tende a soltar esses fiapinhos aí na hora que você... Não sei se dá pra enxergar aí na câmera. Mas solta uns fiapinhos quando você faz isso daqui, ó. As pomadas de ceras de fibra, né? Pomada feita de fibra. Bom, espalha nas mãos. Não precisa tanto esquentar isso aqui também. Vem aqui na parte de trás, onde você não quer volume. Começo sempre na parte de trás, no caso desse meu penteado. Não quero volume aqui, eu venho abaixando os fios, né? E aí na hora que eu quero volume, espalho mais o produto aqui nas mãos. Venho por dentro dos fios, na base do cabelo. Dando a sustentação necessária pra manter o topete levantado o dia todo. E aí, depois de entrar na base do cabelo, eu puxo pras pontas dos fios. Aqui eu dou uma separada pra caracterizar o side part. Meu penteado aí, que já venho usando esse estilo há bastante tempo. Que eu acho até mais fácil. Acho que ficou legal pra mim aí, acho que mais fácil pra manter. Eu mesmo que corto meu cabelo. Então, também eu acho um corte mais fácil de se fazer. Digamos assim, quando você faz sozinho, né? Você faz seu próprio corte. Então, é isso aí, ó. Venho aplicando, modelando aqui da forma que eu quero que fique. Os fiozinhos arrepiados eu venho abaixando. Esse produto aqui, a Fiber Pomade da Reusel, você já consegue com mais facilidade, tá vendo? Dá uma travadinha de leve também, mas você consegue com muito mais facilidade do que a da Shoforscopy. Você consegue colocar os dedos por dentro dos fios aqui, ó. Já adiantando, parece que tem um pouco menos também de fixação. Mas em compensação, é mais fácil de se aplicar. Posso usar um pente também, ó. Dá um pouco mais de naturalidade pro penteado. Digamos assim, um pouco mais... Não necessariamente mais naturalidade, né? Você consegue com a 3D Man da Shoforscopy, naturalidade também e mais fixação. O que eu quis dizer que você consegue mais naturalidade é deixar um efeito mais, sei lá, mais natural, assim. Sem tanto... Com mais maleabilidade, mas sem tanta fixação. Você não consegue, de repente, ó. Deixar o topete tão alto. Quando eu ergo o topete, ele já volta. Ele já vai, vagarosamente, ele vai voltando. Dando a impressão que vai caindo devagarzinho e durante o dia ele vai cair com mais facilidade. Enquanto que a 3D Man da Shoforscopy, uma vez que você erga o topete aqui, ele tende a permanecer, né? Mais no lugar. Tende a obedecer ali a forma que você deu. E... E ele não vai caindo, assim. Eu consigo perceber que, vagarosamente, a mecha vai caindo aqui. Quando você usa, quando eu tô usando a Fiber Pomade da Reusel. Então, a fixação já deu pra perceber que a Schwarzkopf 3D Man é mais forte a fixação do que a da Fiber Pomade da Reusel. Bom, vou reestilizar aqui também, né? Já ia esquecendo. Vou dar uma reestilizada aqui no cabelo pra ver. Ele é mais fácil também, em contrapartida, de reestilizar o cabelo, mudar o penteado de direção. Olha lá. Com mais facilidade eu consigo pentear o cabelo. Consigo mexer nele. Consigo, olha. Os dedos entram por dentro. Por dentro dos fios com mais facilidade. Não fica travando como fica, como acontece com a 3D Man. Texture Clay da Schwarzkopf. Tá vendo? Consigo mais facilmente remodelar esse cabelo. Da forma que eu bem entender. Posso também, de repente, voltar o penteado original. Lembrando de pentear sempre, começando das pontas. E aí eu vou trazendo pra raiz. Pra não correr o risco de quebrar direto na raiz, se acontecer de quebrar. Então venho com cuidado, com calma. Venho primeiro nas pontas. E aí, uma vez que desembarassei as pontas, eu trago. Eu puxo com o pente desde a raiz. Então é isso aí. Já consegui também, facilmente, com mais facilidade, reestilizar. Mudar o penteado de direção. Lembrando que você pode também aplicar um pouco de água. Uma borrifada. Se você não tiver um borrifador no momento lá que você for reestilizar. Você simplesmente umedece as mãos e passa as mãos por dentro dos fios. Vamos supor que você dê uma acochilada lá na hora do almoço no seu trabalho. Deu uma amassada aqui no cabelo. Às vezes só com a mão você não consegue voltar no lugar. Aí você vem, umedece um pouco o cabelo aqui. Umedece, passa a mão. Que com facilidade ele já vai se acomodar aqui os fios. Ou também você pode, se você tem o costume de carregar um pente no bolso. Você pode passar daí, no caso, o pente em vez de passar as mãos. Pode mudar, umedecer todo o cabelo também. Passar o pente por todo o cabelo. Se você quiser um penteado mais comportadinho, né? Um pente assim com os dentes mais próximos uns dos outros. Ele vai proporcionar isso. Um penteado mais formal, digamos assim. Agora, se você quiser algo mais despojado, um penteado mais descontraído, passe um pente de... Ou um pente com os dentes mais espaçados, ou mesmo uma escova, ou simplesmente você pode usar a sua mão. Os dedos assim, ó. Dá um puxadinho aqui na franja. Gosto de dar uma franjinha mais caída aqui no final. Tá vendo? Tem gente que faz assim também, ó. Dá uma girada aqui no... Nos fios. Pra dar mais separação, tem gente que faz isso aqui, ó. Dá uma girada aqui nas mechas, nas pontas. Pra ir dando mais separação aqui no penteado. O cara pega a ponta da mecha aqui e vem girando. E aí deixa um penteadão mais... Estilão mais despojado aí, ó. Como você pode perceber. Tá vendo a separação entre as mechas? Então é isso aí. E agora eu vou lavar o cabelo. Pra gente poder também analisar a facilidade de retirar o produto do cabelo na lavagem, né. Daí eu vou fazer... Aí eu volto fazendo a comparação entre os dois aqui em relação a todos os tópicos, beleza? Bom, já tô de volta aqui com o cabelo lavado. Pra falar sobre as características dos produtos. Começando pelo cheiro. A 3D Man da Schwarzkopf. Tem uma fragrância bem masculina. Uma fragrância agradável. É um produto totalmente voltado pro público masculino. Quanto que também a Fiber Pomade da Heusel também tem um cheiro bem agradável. Um cheiro de menta. Um cheiro bem gostoso. Eu gosto particularmente das duas. Não saberia escolher entre qual delas eu escolheria se eu tivesse escolhido uma. Então, em relação ao cheiro, vai muito de... Varia muito de pessoa pra pessoa, de gosto pra gosto, né. Mas as duas tem um cheiro agradável. Pelo menos na minha opinião. Em relação a embalagem, a 3D Man tem uma embalagem aqui de plástico, né. É meio... Você consegue até apertar aqui. A tampinha é de metal. Tem uma rugosidade aqui, acho que pra facilitar na hora de você abrir, ó. Pra mão não escorregar. Então, ela é bem prática, bem fácil de... De abrir. Enquanto que a Heusel, a Fiber Pomade, ela é de metal. Toda de metal. Um pouquinho mais fininha. Eu só acho um pouquinho mais difícil de abrir, né. Às vezes, é difícil você pegar aqui, ó. Segurar. Pra poder... É... Girar a tampa. Às vezes, se você aperta demais, parece meio que cria pressão. E aí você tem um pouco mais de dificuldade. Ela é um pouco mais dura pra poder abrir aqui. Então, isso aí é só um ponto... É... Diria aí um ponto... Uma desvantagem, diria, da Fiber Pomade e da Heusel. Que, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade de abrir. Comparado com alguns outros produtos. Em relação à textura, as duas apresentam uma consistência parecida, né. Elas não são tão duras, mas também não são tão líquidas, digamos assim. Porém, a 3D Man da Schwarzkopf é um pouco mais difícil de se aplicar. Ela seca um pouco mais rápido. Essa foi a impressão que eu tive. E aí começa a travar por dentro, quando você passa os dedos por dentro dos fios, né. Quando você passa as mãos entre os fios, ele começa a dar uma enroscada, né. Porque o produto seca, fica meio... A mão fica meio grudenta. E aí, conforme você vai passando por dentro dos fios, parece que o fio tá junto um do outro. E você não consegue essa maleabilidade de passar os dedos por dentro dos fios, entre os fios, né. Enquanto que a Heusel, a Fiber Pomade da Heusel, você viu que é muito mais fácil, né. De você passar as mãos, assim, entre os fios. E até de reestilizar também. É mais fácil. Essa daqui, você não consegue reestilizar. É bem difícil. Você até consegue, mas... É mais... O fio fica mais propenso a quebrar, né. Você fica mais... É mais fácil de você quebrar o cabelo. Então, é... Eu diria que talvez se você molhasse o cabelo, Se eu aplicasse um pouco de água, Desse umas borrifadas de água ou com as próprias mãos, Aplicar água, né. Ou umedecer as mãos e aplicar água no cabelo, Talvez você consiga com mais facilidade reestilizar o cabelo. Mas, se o cabelo já tivesse... Se você aplicar no cabelo seco, Se o cabelo tiver seco na hora que você quiser reestilizar, Você não vai conseguir com tanta facilidade assim. Em contrapartida, ela também proporciona uma fixação maior do que essa aqui da Heusel, A Fiber Pomade. Que também tem uma fixação boa, mas não tanto quanto essa aqui. Essa aqui tem uma fixação bem mais forte. Não bem mais forte, mas é visivelmente totalmente perceptível. Que é mais forte do que essa daqui da Heusel, né. O peteado tende a manter no lugar por mais tempo, digamos assim. Você tem menos maleabilidade, mas em contrapartida a fixação é mais forte. Essa daqui você tem mais maleabilidade. Em contrapartida, é uma fixação um pouco mais fraca. Não que seja de baixa fixação, tá. Mas é uma fixação mais fraca comparado com essa aqui. O tipo de efeito que elas proporcionam é o efeito fosco, né. Sem brilho, que é o efeito mate. Não percebi diferença entre as duas. Se uma apresenta um pouquinho de efeito um pouco mais fosco do que a outra. Se uma tem um certo brilho que não deveria ter, de repente. Mas não percebi nada assim de diferença entre as duas. Em relação ao tipo de acabamento, né. Que é o, como eu disse, o efeito seco, o efeito mate. Que é o efeito sem brilho que proporciona mais naturalidade do que um gel, por exemplo. Ou pomada com efeito molhado. Molhado ou com brilho. E por último, a facilidade de retirar o produto do cabelo. Não senti dificuldade com nenhum dos dois produtos. Lavei duas vezes com shampoo e saiu tranquilamente, beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que esse vídeo possa ter sido útil pra você. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Isso vai ajudar muito na divulgação, no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, sugestão pra outros vídeos. Se você quiser que eu faça aqui comparações ou reviews entre outros tipos de produtos aí. Só deixar aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E ah, não se esquece também, além de se inscrever e ativar as notificações lá, clicando no sininho. Que é pra você ser sempre avisado quando eu postar um vídeo novo, beleza? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.